É quando ela bate com a bunda no chão Essa novinha é terrorista E olha o que ela faz no baile funk com as amigas E ela é explosiva no México, ela não Ela é exclusiva no brico, ela não Olha, ela é exclusiva no sol Eu disse quando ela bate com a bunda no sol É que a estronda na TV, eu sei na tela Eu disse, quando ela bate com a bunda no chão Joga pra cima, vamos lá Estronda Estronda, live music Eita, velho E quando ela bate com a bunda no chão E aí galera, cai o estômago E aí meu irmão Que sabadão é esse, legal É bom demais, meu irmão Estamos entrando no ar, valendo, tá valendo, tá valendo Pra todo o Piauí, parte do Maranhão Sabadão, bom demais Que legal, hein Bom, a gente tá com vocês aí no sábado de Aleluia Eita, hoje tem muita festa por aí, tenho certeza, né Rapaziada, vai se divertir Tá certo, mas vai com calma Vai numa boa, cuidado, cuidado, cuidado E muita diversão Fica tranquilo também Pra você aproveitar o sabadão E o sabadão, bom demais Tá começando aqui pela Antena 10 Com o seu amigo Beto Rego E hoje muitas atrações Tem o Caio Estronda Tem outras coisas também Pra estrondarem por aqui, né Quem mais você tem? Christian Ribeiro Já chegou Quem mais? O João Pisada Elitizada Rapaz, meu amigo Prepare-se Aumente o som aí da televisão Pluga no aparelho de som Pode botar cerveja, churrasco Deixa tudo com a gente Estamos aqui no Grilê O Grilê que fica aqui na Zona Leste Bem pertinho aqui do deck É uma super casa Com uma estrutura pra você Que quer fazer o aniversário Enfim, você quer fazer uma confraternização Tá aqui o espaço adequado Pra você fazer uma festa muito legal Tá? Vamos ver um VT do Grilê Daqui a pouco eu vou conversar com essa galera aqui Que tá estrondando o nosso sabadão Vai lá, bota no ar Casamentos, formaturas, aniversários Pensou em eternizar um momento especial? Pensou em Grilê eventos? Reserve sua data Bacana, hein, o Grilê? Daqui a pouco também A gente vai conversar com o pessoal Tem uma história muito legal pra contar Aqui do Grilê E também de um casal Não é isso, Renato? Daqui a pouquinho você vai saber E ainda hoje A gente vai estar também Lá no Barb Shop Salvatore Você vai acompanhar com a gente daqui a pouquinho Vamos pra cá Que eu vou conversar agora Com essa rapaziada Que tá aqui Caio Stronda E a rapaziada toda E a banda grande que você tem aí Rapaz, Beto Muita gente na banda, né? Muita gente aí pra dar de comer E não veio todo mundo, né, cara? Ainda tá faltando gente, né? A gente deu uma reduzida na banda aí Pra poder ficar mais confortável Aqui no estúdio pra gente Rapaz, eu vou te falar E você tem mais Faltou o quê? O que que faltou aí na banda, Caio? Rapaz, aqui faltam os dançarinos E faltou mais um percussionista Que é na caixa aérea que a gente tem Certo E faltou hoje E também os dois dançarinos Quer dizer, esse é um show completo que você tem, né? Show usaço completo A gente leva tudo pra galera, né? Na realidade a gente toca reggae A gente toca um pouco do funk A gente toca um pouco do misturo sertanejo Então a gente mexe com tudo Então o pessoal que vai fazer uma formatura Vai fazer uma festa Uma confraternização Enfim, né? Quer fazer uma festa legal Diferente Com um monte de instrumento aqui Um monte de músicos Com uma banda completa E o Caio também Cantando aí a banda completa Como é que faz? Tem que ligar pra... O contato tá aqui embaixo Já tá aqui na tela, né? Já tá aqui na tela Olha aí, vai lá Isso, isso, isso Ligue e contrate Você que tá precisando Pra um show, pra um evento Pra um aniversário Pra um casamento Ou formatura Tá aqui o número Acesse também o nosso link no Facebook Tem Caio Estronda Tem arroba Caio Estronda também no Instagram Então tamo aí, tá? Tamo com tudo, Beto Bacana, bacana Projetos aí Como é que estão os projetos da banda? Como é que você vai... A gente... A gente... Além dos shows Além de shows, né? A gente tocou bastante no Carnaval Nós fizemos sete festas, né? Sete cidades em quatro dias Graças a Deus Nosso Carnaval foi muito bom Rapaz Bamburra Bamburra E logo após o Carnaval Nós estamos agora trabalhando mais um ensaio Fazendo um repertório mais diferenciado Pra que a gente possa também atingir novos horizontes, né? Bacana Estamos tocando também agora no Malte Aqui na Zona Leste Estamos vindo mais pra essa zona aqui Justamente pra que a gente possa atingir novos públicos Bacana E o som de vocês é muito legal, viu? Parabéns aí Pela musicalidade Assim, a presença de palco A galera O que anima Aqui é o seu back vocal What's your name, man? Neném Di Al Tá certo Valeu, gente Vamos tocar mais um aí? Vamos lá, vamos lá Olá, Caio Estrada E meu primo Di Al De funk, é? Simbora Sabadão, bom demais Estrada Espalha o funk, negão Hoje o sabadão vai ferver, pai E minha mulher E minha mulher começou a discussão Peguei o meu celular Entrei no WhatsApp Sabe o Simão Perguntei onde era o rolê Essa noite ia comparecer Meus amigos Eram risada Falaram estrunda Logo você Logo você Logo você Logo você Logo você Logo você Eu tô brigado com a mulher Mas hoje eu vou dar fuga nela Eu tô brigado com a mulher Mas hoje eu vou dar fuga nela Fui, partiu Bebê com a galera Olha, bebê com a minha galera Como é que é? Como é que é? E minha mulher começou a discussão É claro, nem dê atenção Peguei o meu celular Entrei no WhatsApp Sabe o Simão Tem o dinheiro, vou ler Essa noite ia comparecer Meus amigos eram risada Falaram estrunda Logo você Logo você Logo você Logo você Logo você Eu tô brigado com a mulher Mas hoje eu vou dar fuga nela Joga a mão pra cima Bebê com a minha galera Fui, partiu Bebê com a minha galera Fui, partiu Bebê com a minha galera Olha, bebê com a minha galera Olha, bebê com a minha galera Eu tô brigado com a mulher Mas hoje eu vou dar fuga nela Fui, partiu Bebê com a minha galera Como é que é? Como é que é? E minha mulher começou a discussão É claro, nem dê atenção Peguei o meu celular Entrei no WhatsApp Chamei os irmãos Perguntei onde era o rolê Essa noite ia comparecer Meus amigos eram risada Falaram estronda Logo você Logo você E Beto Logo você Logo você Eu tô brigado com a mulher Mas hoje eu vou dar fuga nela Antena 10 A estourada Fui, partiu Bebê com a minha galera Fui, partiu Bebê com a minha galera Eu tô brigado com a mulher Mas hoje eu vou dar fuga nela Fui, partiu Bebê com a minha galera Soca pra cima Vambora, vambora Eita, zorra Estronda Sente a pegada Segunda pancada, legal Estronda Live music Olha a Bebê com a minha galera Fui, 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 fui Partiu, partiu, partiu A rapaziada que vai beber com a galera No final de semana Epa, vamos devagar também Tá bom, meu irmão? Se beber Não dirija Chama alguém aí que não beba, né? Pra dirigir, né? Não é, Caio Estronda? É pra evitar, né? Tem que ter alguém sóbrio, né? Exatamente Cuidado Ou então você vai de táxi, né? Pega um táxi Aí faz como a Angélica naquele tempo, né? Vai de táxi Vai de Uber, né? Olha o Renato aí Bancando aí uma propaganda Zinha pro Uber, né? Nosso patrocinador aí Na semana, né, Renato? No Balanço Geral Com Beto Rego Mais um show de audiência E no sabadão A gente continua dando show de audiência Com mais música Nosso programa é mais musical É mais na vibe mesmo Bem na pegada no final de semana Alegre pra cima Daqui a pouco tem mais atrações pra vocês Bom, e aconteceu a Luba Fest World 2017, né? Foi lá no Teatro 4 de Setembro Dia 7 que aconteceu, né? E a nossa equipe foi por lá Conferir o show do YouTuber Que tem 4 milhões de inscritos E fez um showzaço De stand-up E você vai conferir agora Aqui no Sabadão Bom demais Vamos lá Tudo começou há 7 anos Quando Luba decidiu que seria Criador de conteúdo para o YouTube Oi, mami Eu sou gay A estrada foi longa Mas aquele garoto Que ganhou o público da internet Aos poucos Hoje também ganha os palcos Oi, sim, qualquer coisa Sejam muito bem-vindos A primeira Luba Fest Que a gente é aqui Com humor característico Luba, além de fazer rir Se preocupa em levar uma mensagem Que faça o seu público refletir Mas, um parênteses aqui Sucesso pra essas pessoas é o quê? São números Sucesso é essa fama Sucesso é esse dinheiro Sucesso é essa extravagância Que eles acham que a gente tem Que a gente vive e tal Então eles querem saber isso Mas, turma Sucesso pra mim não é isso Sucesso É você acordar todo dia feliz da vida Fazendo aquilo que você ama Isso é sucesso Sucesso não tem absolutamente nada a ver com dinheiro Se você ama É o que que pega a pessoa Abre seu palmo de uma vez Obrigada Eu amava fazer aquilo E ao mesmo tempo eu sentia Uma responsabilidade muito grande Pra continuar com o canal O que parece simples aos olhos de alguns Demanda tempo DEDICAÇÃO E muita criatividade Você já sentiu vergonha? Já passou um mico tão grande Que você quis voltar pro útero da sua mãe e nascer de novo? O YouTube é o melhor trabalho que eu já tive Mas ao mesmo tempo é o mais difícil Porque a gente tem que estar sempre se esforçando e pensando em coisas novas pra fazer Porque o trabalho é esse A gente depende da nossa criatividade E ao mesmo tempo que é empolgante Porque te dá aquela noção Meu Deus do céu Eu posso trabalhar com o que eu quiser Eu posso fazer o que eu quiser no meu canal É um pouco sufocante também Porque, meu Deus do céu Eu preciso inventar uma coisa nova Eu preciso criar uma coisa nova Pra ter vídeo amanhã O que eu faço? A gente pensa em uma das dificuldades Mas é bom Eu gosto de pensar que eu tô trabalhando em coisas diferentes todos os dias Esse é o telefone, tá? Ele serve pra gente falar Oi, oi turma! Com mais de 4 milhões de inscritos O jovem de 26 anos Escuta relatos de como Por meio do seu jeito inigualável de ser Inspira e ajuda aqueles que o admiram Teve um rapaz Que a história dele me marcou muito Porque hoje ele é um dos meus melhores amigos E ele contou assim Eu contei pra minha mãe que eu sou gay Usando o teu vídeo Tipo, a gente assistiu o vídeo junto Oi, mami! Eu sou gay! Acontece com bastante frequência Esse tipo de mensagem E eu acho incrível, assim Eu acho... Porque eu queria ter alguém Na minha idade Me falando que ia dar tudo certo Ou que... Pra esperar mais um pouco Ou me dando um conselho próximo, assim Como eu consigo dar, às vezes, pra muitas pessoas O que tu diria pra um pai ou pra uma mãe Que... Que são religiosos E não aceitam que o filho é gay? Eu não sei Por ele ser gay ou não ser gay Vai diminuir o seu amor por ele Isso é um absurdo tão grande Que eu não consigo nem imaginar uma coisa dessa Um dos meus bordões favoritos é Be amazing Significa seja incrível Em inglês E eu sempre falo isso, assim Be amazing Seja uma pessoa incrível Seja uma pessoa boa Seja uma pessoa engraçada Legal, divertida Seja uma pessoa que as pessoas vão lembrar Como alguém bom Então é isso E como sempre, um beijo pra quem quiser Um, dois, três Vamos lá Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Beleza, LubaFest World 2017 Demais E o Sabadão mostrou pra você Tem mais coisa por aqui, viu Muita coisa legal vai rolar pra você aqui no Sabadão Bom Demais Lembrando que hoje ainda tem vídeo também na internet, né Tem alguns vídeos aí que caiu na rede E você acompanha aqui no nosso Sabadão Bom Demais Vou chamando pra cá Outro cara que canta pra caramba também Já se apresentou aqui O cara é show por onde ele passa também Ele arrebenta nas noites cantando Que é o cantor Cristian Ribeiro Vem pra cá, Cristian Ô meu parceiro Beto, rapaz É nosso parceiro aqui, rapaz Mais uma vez, viu Boa tarde, né Sabadão bom demais Sabadão mais uma vez Satispação demais tá aqui, viu Bacana Seja bem-vindo aí pra cantar pra rapaziada Prazer do meio E aí como é que estão os shows aí, meu amigo Hoje vou tá lá em Esperantina, Piauí Hoje vou tá em Esperantina lá, viu No sítio Chico Pinto Lava até de manhã Olha o nome do sítio Sítio Chico Pinto Chico Pinto Lá em Esperantina, Piauí Na estrada Cachanha do Urubô Bora Betão, curtir lá hoje Sabadão, aleluia Rapaz, não sei Vamos lá, curtir esse sábado de aleluia Lava até de manhã Começa às nove horas Com o paredão treme tudo Se eu não for Se não der pra mim Eu posso mandar um representante meu Qual deles aí? A Cátia Picolé Vou mandar a Cátia Picolé Pra você acompanhar Pra ver o show lá, viu Minha filha, tá bom Do jeito que eu não tenho dançarina Eu não levo ele pra ser dançarina É, aí dança Mostra aí como é que é A macaca dançando Como é Olha aí, ó Meu Deus Minha nossa E aí, Cristian O que é que você vai tocar Pra rapaziada Que tá em casa Bora fazer um forrozinho pra galera E hoje eu vou fazer um forrozinho Bora, simbora Arrocha, arrocha, garoto Simbora, menino Tá aí, ó Cristian Guilheiro Chama na pegada Meu parceiro e botão velhinho Menor que a Terezinha E alguém Chama na pegada Cristian Guilheiro tá lançando Pra todas as gostosas Não dá aquele jeitinho A mulherada gostou Quero ver essa danada Metendo até o som Uma surra de surrigue Pra tocar no paredão Cristian Guilheiro tá lançando Pra todas as gostosas Daquele jeitinho E a mulherada gostou Quero ver essa danada Mexendo até o som Uma surra de surrigue Pra tocar no paredão Vai, toma 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 essa gostosa Vai, toma 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 E vai, toma 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 essa gostosa A pancada é diferente Menino E vai, toma 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 essa gostosa Vai, toma 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 essa gostosa Toma 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 essa gostosa Cristian Guilheiro Pra todas as gostosas Menino Isso é Cristian Guilheiro É pra tocar no paredão Pra se bater Toma essa gostosa Daquele jeitinho E a mulherada gostou Quero ver essa danada Mexendo até o som Fazer de albino Seu patrão Estourado E vai, toma 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 essa gostosa Vai, toma 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 E vai, toma 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 essa gostosa Toma Picharquibeiro Tá tocando Pra todos Fazer de albino Toma 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 Pra cima E! Picharquibeiro Para o meu parceiro Rayon Para o meu parceiro O moleque da rosa Alô, José Me fez esse alguém Chama na pegar Epa, Cristian Ribeiro Como é o nome dessa música aí, dessa gostosa aí? Eu acho que é Toma Sua Gostosa, né? É Toma Sua Gostosa, vai Toma Eita, bicha boa Eu tô imaginando ela aqui, rapaz Só dançando, rebolando os quartos Mas não é a Kátia Tu é doido, rapaz Eu vou te falar, isso aí não nasceu não Isso aí foi uma botada Não, eu vou te dizer Isso é um acidente, abatida de dois momentos aí Tu é louco Mas jogou no fórum, o cachorro criou Tem mais uma pra gente aí, ô Kátia? Tem, sim, tem O Cristian, me diz uma coisa O que você vai cantar pra gente agora? Mais um forrozinho? Mais um forró, mais um forró Nas festas que você vai aí, você canta tudo, né? Você canta... Isso, isso, nós toca hoje Sertanejozinho, festado É, forró, sertanejo, forró das antigas Tem um brega, né? Tem a Guaranha Tem um brega também? É, tem um brega também É mesmo? Qual é que você toca aí do brega? Rapaz, já ouviu falar no pai do brega? O pai do brega? O pai do brega? Rapaz, tem... Tem como dar um ré maior? Só um ré maior, tem? Um ré maior? Um ré maior, tem como... Só um ré maior, só um pouquinho Ré maior Aquele menino é danado O que ele pede, ele toca, esse menino aí Ré maior Ré maior Olha aí Cala senhora Se eu não voltar pra casa Eu não posso beber Eita, tchau Olha a música Aqui tão sozinho Na desilusão Derrotado, tomar um agora, ó Renan A besteira que eu fiz Foi deixar você Oh, Renan Eita, tchau E ao meu lado só resta a solidão Toma senhora E vou embora pra tudo O que era meu, o que era meu Arrocha, queima, tchau Ao cruzar no portão sei que vou chorar Vai Vai Divaná Ê Matindaná Meu nome do caboclo Água menor Ê, filho do ar Show de bola, show de bola Valeu, bom demais Tu é louco, rapaz Sabadão, bom demais Rapaz, o que tem de cabaré batendo o pau Moura dessa Ah, rapaz Vai ser uma loucura aí, né No final, ó, sempre no nosso show Nós começamos sempre com forró Depois do sertanejo, viu Mas no final da festa Quando todo mundo tá bêbado Rapaz, o cara coloca essa aí É mesmo Essa é o pai do Breg, aquela Lady Anne também A Lady Anne também Eu fui ao garimpo Trabalho É só aquelas movimentos que maltratam Aquele bicho é o Júlio Nascimento, né Júlio Nascimento Mas ele ganhou dinheiro com o chifre Enquanto o Uso ficou puto com o chifre, né Ele montou uma riqueza só de chifre Só de chifre, viu É muita onda, né Bacana Vamos cantar mais um aí? Bora, mais uma, simbora Mais um aí, DJ Vamos lá, DJ Só mais um aí Christian Ribeiro Vai Sucesso Eu tô na vida de solteiro Já larguei a de casado Hoje eu sou vaguero de mantelado Tô na vida de solteiro Já larguei a de casado Hoje eu sou vaguero de mantelado Vai, vai Christian Ribeiro Meu parceiro te conheço Eu tô atrasalado Tamo junto e misturado Homem sou a vaquejada Uma disputa cingada Gale, cavale, vaqueiro Vaqueiro e cavale, gato Também a mulherada Entra na competição Pra ver quem derruba o boi Pra ganhar meu coração Homem sou a vaquejada Uma disputa cingada Gale, cavale, vaqueiro Vaqueiro e cavale, gato Também a mulherada Entra na competição Pra ver quem derruba o boi Pra ganhar meu coração É só terreno, gato É só terreno, gato Levanta a vaqueirama Pra fazer amor no mar É só terreno, gato É só terreno, gato Levanta a vaqueirama Pra fazer amor no mar Dino, vai Jardim, vem Simbora, mais sucesso Tata, 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 tata Hoje eu sou Tô na vida de solteiro Já larguei a de casado Hoje eu sou vaguero de mantelado Tô na vida de solteiro Já larguei a de casado Hoje eu sou vaguero de mantelado Tô na vida de solteiro Já larguei a de casado Batei meu bis Representa só foda, menino Puxa, meu batelado Vai! Meu parceiro Eu sou vaguero de mantelado Eu sou vaguero de mantelado Eu disse hoje eu sou vaguero de mantelado Tô na vida de solteiro Já larguei a de casado Hoje eu sou vaguero de mantelado Tô na vida de solteiro Já larguei a de casado Eu tô na vida de solteiro Já larguei a de casado Hoje eu sou vaguero de mantelado Meu parceiro já vai Tô na vida de solteiro Eu sou vaguero de mantelado Eu sou vaguero de mantelado Botar essa energia Essa força Essa sua musicalidade Pra rapaziada que tá com a antena 10 Pra esse Piauí São 209 municípios Acompanhando aí A nossa programação Só reforçando que hoje Vou tá em Esperantina e Piauí Viu? Hoje lá Esperantina nos assiste Isso Vai até de manhã Esperantina e Piauí Lá perto da Cachoeira do Urubu Viu? Lá no sítio Chico Pinto Mas depois do show Todo mundo cai na Cachoeira Hoje vamos tá lá Você vai comigo não Rapaz, eu não vou garantir não Porque Manda pra mim na Cátia Sabe de aleluia Mas a minha representante vai Cátia Olha, eu vou levar Você pode levar a Cátia E você pega Segura aqui no pompom do coelho Aí você pode levar Que é seu, viu? Valeu, boy Valeu, meu amigo Christian Betão, obrigado, viu? Valeu, meu irmão Segue-nos no Instagram Christian Ribeiro Oficial Viu? No Instagram, beleza? Show de bola Até a próxima aqui Valeu, bonita Valeu, meu parceiro Caio Estrada Sabadão, bom demais É, mora assim Bora, meu filho Que agora chegou a hora De falar aqui Do nosso vinho Vem pra cá Vamos mostrar aqui, ó Esse aí, ó Esse aqui é o vinho Do final de semana Mostra bem aqui, Maioli Maioli, meu cinegrafista Mais conhecido como babão É isso aí, rapaziada Tá aí o vinhozão Três coroas Aí, Maioli Mostra aí Compra, Maioli Pro teu chefe Pra dar uma babada Tu é doido Isso aqui que é o vinho Do final de semana Não é não, coelhinho? Olha aí, ó Esse vinho combina com tudo Na sua festa Na confraternização Na night Você vai sair Vai pra balada Tem que ter um vinho gostoso Como esse aí Que é o vinho Três coroas Então você já sabe, né? Pra festa Ficar cada vez melhor Tem que ter vinho Três coroas Pra aqueles momentos Ficarem assim Bem mais especiais Vinho Três coroas Cai bem com tudo, né? Com massas É com carnes Com aves Tá aí, ó Esse aqui é o vinho Do final de semana O vinho da mesa Do nosso piauiense Do maranhense também Vinho tem que ser o quê? Três coroas Esse é o vinho Que combina Com o final de semana E o sabadão Bom demais Muito obrigado aí Vinho Três coroas Com a gente Vamos dar só uma paradinha Né, Renato? Vamos dar uma paradinha Eu chamando Bora, Caio Estronda Vem assim Bora, meu filho Vamos arrochar E levantar essa galera aí Pra fazer a rapaziada Dançar nesse sabadão Vamos embora Solta aí, pai Sucesso Sabadão Bom demais Dá só um tempinho E a gente volta já já Tá bom? Vamos lá Estronda, Caio Olha o romantismo Estronda Life Music Vem, Beto Canta aí, Beto Com essa daí, né? Vem aqui de Luan Santana Vem comigo Vem comigo Ser romântico Às vezes ajuda Mas se fecha os olhos Se imagina Talvez pareça Uma cena do Beto No sabadão Se está pensando Isso, por favor Não se ilude Vai, vai! Eu só quero uma dor Show de bola, rapaziada! E como as outras Só mais uma que passou Mas foi só a porta a pesar Pra mudar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego Que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro pedidos de amor Eu vou ser o Mariela Como é que é? Como é que é aqui, pai? Ei, sabadão! Isso é romântico Às vezes ajuda Mas se fecha os olhos Se imagina no ar E talvez pareça Uma cena de Hollywood Se está pensando Isso, por favor Não se ilude Eu só quero Uma noite E como as outras Só mais uma que passou Mas foi só a porta a pesar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego Que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela E os quatro pedidos de amor Eu vou ser o Mariela